Oi gente, tudo bom? Hoje vai ser um vídeo muito legal, que minha mãe fez uma surpresa pra mim. Ela falou que eu ia pintar meu cabelo de azul, mas não ia pintar normal, pessoal, eu vou descolorir meu cabelo, gente, pra pintar de azul. Aí minha mãe já tá preparando lá o descolorante, não sei se fala assim, e depois ela vai com a tinta. E eu tô muito animada, gente! E eu peguei essa bolsa aqui, por quê? Porque eu vou manchar ela, entendeu? E eu não sabia que eu ia descolorir, que ela disse que não ia, que eu ainda não tenho idade pra isso. E no caso era brincadeira, e eu pensava que ela só ia passar a tinta por cima, mas eu quero descolorir, eu vou lá mostrar a mistura que ela tá fazendo pra vocês. E deixa eu só mostrar a tinta aqui, ó, o saco da tinta é esse, ó, essa cor, que vai ser azul, e aqui tem a tinta lá dentro. E minha mãe tá aqui fazendo o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Pode mostrar, mãe. Pode. Cadê? Tô fazendo a mistura do descolorante. Aqui, ó, o pozinho que usa. E o que é que é isso aí? Ah, é oxigenado. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, aqui é o pozinho. E ela vai voltar agora, deixa eu mostrar. E agora eu vou virar minha câmera, porque não dá pra eu gravar assim. Gente, minha mãe tá misturando aqui agora, ela já colocou esse descolorante, descolorante, sei lá como é que tá, esse troço aqui com o seu nome. Já tá pronto. E já tá pronto, agora a gente vai começar o processo do meu cabelo. E depois que ela vai usar a tinta. Gente, deixa eu ter meu cabelo aqui, porque aí minha mãe vai precisar pintar de cabelo solto. Tá, eu vou citar no sofá, né? Você não tá aqui no gás do sofá. Eu vou citar aqui no banco. Eu vou citar aqui no banco. Dá oi, mãe. Toda bagunçada. Não tá bagunçada nada. Vamos começar aqui. Gente, aí, pode doer um pouquinho, viu? Deu o quê? Ou que eu tô separando aqui o cabelo? Ah, tá. Eu esqueci de prender essa parte. Na verdade, eu soltei e ficou assim, gente. Eu vou mostrar ela pintando só um pouquinho e depois eu vou finalizar aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu já estiver e pronto. Tá bom isso aqui, filha? Pera aí, gente. Pronto, gente. Minha mãe vai começar aqui. Esse cabelo tá solto mesmo, que ela esqueceu de prender. Mas ela não vai fazer com isso agora, não. Sem nem por que eu tô usando essa blusa. Não vai sujar minha blusa mesmo. Tô no salão de beleza. Quem quiser vir nesse salão de beleza, é só pagar cem reais que ela faz, né, mãe? Como cara. Eu só não tô fazendo live por quê? Vai, mãe. Começa aí. Gente, eu não tô fazendo live porque quase ninguém ia participar, entendeu? Só isso mesmo. Eu gostaria que você mostrasse ao pessoal aí quando você... Aí... Agora é só esperar aqui, né, gente? Passar no cabelo todo, esperar meia hora, quarenta minutos. Pra depois lavar e passar a tinta. Nossa, eu não sabia que ia passar a tinta só depois. É, a tinta... Tira isso aqui. Ah, aí vai ficar loiro, né, mãe? Vai ficar bem branco. Vai ficar branco. Depois passa a tinta. E é isso. Gente, minha mãe já terminou aqui o primeiro passo. Que foi... É descolorir, né? Ela passou em todo o cabelo aqui nas pontas, como vocês estão pra ver. E esse cacho aqui já tá ficando loiro, ó. Aí agora eu vou esperar até três horas. São duas e dez. Aí eu vou ficar assistindo as fiquititas, né? De novo, né? Vou lanchar depois. Aí depois eu vou pra parte de passar a linda, maravilhosa tinta. E é isso. E eu nem sei... A cor tá dizendo que é essa aqui, ó, gente. É essa cor que tá no cabelo da mulher, ó. Só que eu quero ver como vai ficar no pote, né? Vai ficar linda. E é isso. Gente, é então. A gente já esperou cinquenta minutos. Aí já descoloriu o cabelo. Ficou assim, ó. Dessa cor. E agora eu tô comendo, que eu tô com fome. E minha mãe... Agora ela vai... Passar o azul. E aqui na esponja dá pra ver, ó. Que tá descolorido. E agora ela vai passar o azul. E é isso. Vamos lá. Gente, minha mãe já passou a tinta. Dá até pra ver aqui, ó, na câmera. E agora nós vamos esperar 30 minutos... 40 minutos. É que nem o outro. Pra poder fazer efeito. Aí eu vou tomar meu banho e lavar meu cabelo. Aí depois a gente vai ver o resultado. Tô muito animada. Minha mãe também passou no cabelo todo, ó, gente. Porque sobrou tinta pra não jogar fora. Ela passou no cabelo todo. É isso. Gente, então... Eu já terminei o... É, já terminei meu cabelo. E eu não gostei do resultado. Porque não coloriu. Meu cabelo tá, tipo, normal. Preto. Parece que a gente fez esse trabalho à toa, né? Como vocês podem ver. Não dá pra ver quase nada do cabelo, ó. Pretíssimo. Só aqui que dá pra ver, ó. Um pouquinho assim, ó. Só um pouco. Eu tô um pouco triste, né? Porque eu tava muito animada pra deixar meu cabelo azul. Mas, infelizmente, não ficou como eu queria. Quando secar o cabelo, fica seco, né? Que é que tá molhado. Quando fica seco, eu espero que dê pra ver melhor, né? E é isso, gente. Sei que a gente não pode ficar triste, mas... Eu tô um pouquinho assim, mas é isso. Pelo menos eu mostrei alguns processos pra vocês. Mostrei como é que ele tava. E o outro que eu mostrei pra vocês, na outra parte, ele tava bem azul, não foi? Agora, nem parece que pintou. Mas é isso. Beijo pra vocês. Tchau.